Hoje, rapaziada, vai ter um grande desafio nesse putinês aqui. O desafio é o seguinte, meu parceiro. No vídeo anterior, vocês viram que a Yunan é a melhor dupla dessa casa. Só que o senhor Renato Guarçaia, ele não aguentou. Ele não conseguiu deixar a boca dele fechada e teve que falar isso aí. Nossa, vai cumprir até... E aí o próximo vídeo. Eu e você e o Márcio contra o Nam BMX. Milão. Milão. Fechou. Fechou? Fechou. Mas 10 pontos. 10 pontos, 10 pontos. 10 pontos. Você que falou, Trancho. O quê? O quê? O replay tá aí, rapaziada. Vocês viram ele falando que, mano, ele é melhor que eu e a gente apostou mil reais pra isso. A gente vai ver qual é a melhor dupla da casa aqui no Putinesa. E essa partida tá valendo nada mais, nada menos do que mil reais. Meu pataco. Aperta minha mão aqui. Aperta minha mão. Mil reais pagando o final do vídeo. Fechou. Fechou? Vale. Tchau, rapaziadinha. Hoje quero mostrar como que funciona o site da Blaze, como que faz pra jogar. Primeira coisa, você tem que ser maior de 8 anos e jogar com responsabilidade. Você vai criar sua conta usando o meu código, LEO2022, que tá aparecendo aqui na tela. Com isso, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. E os depósitos mínimos aqui na Blaze, rapaziada, agora é somente de um realzinho. Um realzinho, você já começa a jogar na Blaze. Lembrando a vocês que é no Pix, cai na hora. E pra você também retirar o seu dinheiro quando você ganha, é no Pix. E as retiradas é super rápido. Bom, então vamos lá. Tô aqui no site da Blaze, então, esse aqui é a página inicial. E hoje a gente vai jogar um jogo novo. Esse aqui é o jogo do Pandinha, rapaziada. Fortuna e dobro. E como que funciona? Na quantia, você coloca o valor que você desejar, o que você quiser. Eu tô com 4 mil aqui na minha banca, então eu vou jogar de mil, tá bom? Mas você pode jogar de menos. Joga de um real, de 10 reais, de 50 reais. Você que manda, tá bom? As cores são a cor vermelha, a dourada, que é o Pandinha e a roxa. Eu vou... Eu vou na vermelha, hein, rapaziada. Coloquei milzinho na vermelha. E, mano, vamos esperar. Vai rodar, vai rodar. Rodou, rodou. Tem que cair vermelho, mano. Caiu vermelho, eu vou levar milzinho pra casa. Bora. Vermelho, 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 vermelho! É isso, pai! É isso, mano. Ganhei 2 mil reais. Você tá doido, mano? E se eu colocasse na cor dourada e caísse no Pandinha, você pode ganhar até 250 vezes, tá bom? A cor vermelha e a cor roxa é até duas vezes. É isso, rapaziada. Esse aqui é o novo jogo da Blaze, muito da hora. Aqui, ó, já subiu pra minha banca 5 mil reais. Lembrando, joga com responsabilidade. E qualquer tipo de dúvida que você tiver aqui na Blaze, tem um suporte 24 horas, 7 dias das semanas pra te atender. Mano, pra tirar todas as suas dúvidas, demorou? É isso. Agora eu vou sacar o meu dinheiro, meu parceiro. Porque cai no Pix na hora. Vambora. Vem com a Blaze, vamos jogar. E marcha no vídeo. Vamos, eu vou começar com a bola. Ah, como assim? Eu vou começar. Mas não é bom? Começou já. Ai, que cara. Toma. Toma. Carol da Hort, não é bem mexido. Eita. Até 5 ou até 10? É até 10. Até 10. 1x0 pro Renato Garçuanha. Fala aí, do real, né? 1x0. 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 Ah, começou. Oh, parou, parou. Parou. 2x0 na mão. Tá louco, né? Tá louco, hein? Tá louco. 2x0. 1, 2x5. Vai. Vai. Olha. Olha. Isso, boa. Aí, já não faz. Toma. Opa! 2x1. 2x1. Aí é onde que o jogo vai virar, meu irmão. Vai, Márcio. Toma, Lola Hort. O Renato Garçuanha. Se perdeu. Se perdeu. Vem dando um toquinho. Eita. 2x2 e o jogo empata. Se perdeu, se perdeu. 2x2. Bora, Lola Hort. Vai lançar a bola. Sacou. De testa. Toma. Para o Márcio. Ergueu. Renato Garçuanha. Ergueu. Para ele mesmo. Para o Márcio. De cabeça. Passou direto. 2x2. 3x2. 3x2. O time azul vira. Toma, Márcio. Vai, Márcio. Com a bola. Vem controlando. Renato Garçuanha. Se perdeu. Eita. Eita. E o jogo segue rolando. Na BMX. Ergueu a bola. De cabeça. Vai, vai, vai. Toma. Tá valendo, tá valendo. Atrapalhou. Pera, mas eu não posso sair daqui. Eu sou um tripé. 3x2. O quê? 4x2. Toma, pega a bola aí. Oh, a bola é nossa, caralho. 4x2, né? 4x2 pra vocês. É até 10. É até 10. É o da Hort. Vai sacar. Lançou. De testa. Para o Renato. Ergueu a bola. Você perdeu. Meu Deus do céu. Horrível. Isso me faz com o pé. É muito bom. É muito ruim. Eita. Vai jogar no teu nariz, Marci. Vai um pouquinho roscar o nariz na grade. 6, mano. Ainda vai ganhar. 6x3. Vai ser titulado campeão da praia. 6x3. Sacou. Primeiro, Renato. De joelho, de cabeça. Controlo. Para o Marci. De nariz, de joelho. Como é disso? Ah, nós chamamos, rapaz. 7. Tá um chocolate esse jogo. Mano, tá muito bom. Ainda vai ganhar, rapaz. Pensa tudo. Toma. Sacou. Você, você, eu. De nariz. Renato. Passou reto. Perdeu o saco, Léo. Dançaram muito. Só trocou. É cinco. É cinco, Léo. É cinco, Léo. Você já levou três? Não, oito é quatro. Cinco, viado. Hoje é cinco. Vai, 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 vai. Ô, 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 peraí. Não, peraí. Pode, pode, Léo, pode. Eu vou fazer assim. Não, pode. Não, pode. Eu vou fazer aqui. Pode. 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 Só fala, pode. Não, pode. Dá uma beleza. Não, pode. 6x7. 6x8. 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 8x6. 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 É 8x6. Mano, já tá o cara que só rouba. E o outro, se nós cê te perder, vai. Calma, Léo da Hornet. Calma. Eita, eita. Eita, segurou a bola ainda. Controlou. Nossa senhora. Chutou de cabeça. É isso. Vai levar. Marcio. Marcio, de nariz. De testa. Toma. Eita, que bolinha. Controlou. Controlou. Marcio, bola. Ergueu no nariz. Fez o ponto. Fez o ponto. Aêêêê. 7x8. 7x8. Sacou. Na BMX, para a Léo da Hornet. Passou. E o jogo empata. 8x8. Vai para a cara de bosta deles, galera. Lava ele para o desempate. Léo da Hornet. Maldou para o Marcio. Eita, na BMX. E perdeu. Eita! Fica no céu! E aí? É o que? Volta! Perdeu, perdeu! A bola, ela pode bater na rede, mas tem que relar na mesa. Se não relou, ponto pro time masculino. 9x8 9x8 Vai pai, vai ser o melhor da casa. Não é BMX, jogou pra Marcio. Toma! Eita, de testa! É o da Hornet. Boa! O Marcio tá jogando sozinho. O Renato só tá assistindo. Calma aí! 9x9, irmão. Vocês nem chamaram de ruim. Você nem tá jogando, mas tá jogando pro Marcio. Mas tá jogando pro Marcio. Tipo, o Marcio tá fazendo ponto. Tirou você pra plateia, hein? Falou que você só tá assistindo. Cheião, hein, Renato. Marcio, joga pra mim? Eita! Acabou! 9x9, último ponto. Eeeeeee! Vai dar 11! E aí, trouxão! E aí, trouxão! E aí, trouxão! E aí, trouxão! Paga! Paga no pixel! Vai, otário! Vai, otário! Vai, otário! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Essa maldita bola! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É, é, leozinho! O quê? O quê? O quê? Fala que você ganhou! Fala que você ganhou! Não, tava ligado! 9x9! Fala que você ganhou! Nós ganhou! Nós ganhou! Nós ganhou! Nós ganhou! Vem os dois! Então, eu e você! Eu e você! Ah, mas calma aí! Eu quero ficar um host, viado! Eu e você! Demorou! Demorou! Fechou! O dobro ou nada! O dobro ou nada! Ah, eu ganhei, mano! Ganhei! Ô, Marcio! Eu sei que sem eu você não ia conseguir, e sem você não ia conseguir, mano! Nós é uma dupla! É, Marcio! É, Marcio! É, Marcio! Ó, faz o seguinte! Treina bastante, pra um dia pegar nós! Jogando com perna de pau! Nossa, muito bom ganhar, viado! Mano, esse desgamado ali, ele é uma sorte! Não é, mano! Ele é ruim! Ele só ficou ativo! É! Cadê a bola que eu queria jogar? Léo! Uhul! E cadê minha bola? Ele jogou lá pra lá! Deve estar por cima da casa, ele atrás dos matos! Cheio de mata aqui, ó! E aí, Renato? Você vai ou não vai? Mano, pode encher meu saco! Não, eu vou te fazer o pique, se você não aceitar o desafio! Não, você perdeu o pique! Ô, Marcio! Vai, Marcio! Pega ele e joga na piscina! Ah, vai! Você não vai! Vai! Eu jogo você na piscina! Ô, primo! Pega aí, Marcio! Ô, primo! Ô, primo! Eu vou te julgar! Eu vou te julgar! Eu vou te julgar! Eu vou te julgar você! Não vai pro pessoal, né? Agora você vai ver! Vixe Maria! Vixe Maria! Você ocorria! Você falou que ia jogar ele! Agora você vai ter que jogar! Você vai! Agora você vai ter que jogar! Vamos ver quem joga quem! Vai, vai! Vem! Vem o que, Léo? Vem! 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 Vai, joga na! Joga na! Joga na! Vem, Marcio! Joga na! Joga na! Joga na! Agora eu vou! Vem de mim! Ah! Vamos pegar! Siiiiim! Vem! Vem! Não é desgraçado! Se ferraram! Vem! Você tava quietinho? O que foi? Eu vou arrumar? Vem! Vem! Até o Sky foi de tabela, coitado! Oi Sky! O que você tá fazendo aqui, Sky? Viado, eu tô sem força nenhuma! Viado, o Renato grudou o pé no chão e não levantava de jeito nenhum! Vem cá, Bebi. Rapaziada, então é isso. Olha o jeito que os caras... Renato achou que ele ia. Você achou que você ia, né Renato? Eu dou uma simitada de vez em quando, né? É raro, é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Igual ganha hoje em mim, é raro. Mas acontece. Mano do céu. Não. Mano, o Né chegou e derrubou mais. Não derrubou coronado, não. Coronado não, viado. Eu to com a câmera e não solto. Não, 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 não... Eu não, não, não... Segura a câmera, James. Segura a câmera, James. Segura a câmera. Segura a câmera, James. Segura a câmera, James. Segura a câmera. Eu vou gravar. Não, não deixa não. Eu vou gravar. Então só me dá um abraço. Oi vial, tô limpinho. Você tá cheio de que eu tô sujo? Sai! Não, eu vou gravar. Não, eu nem pego. Eu vou gravar. O coronado... Mano, o coronado não é igual a câmera. Não, não solta essa câmera. Eu tenho um poder aqui. Ninguém me joga na piscina enquanto estiver gravando. Não, não, coronado não, vial. Sai fora. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. O pix do Márcio e do Renato aparecendo aí na tela. Mil pra cada? Não, é mil reais pros dois. Ah, tá. Minha brincadeira até com o Renato. Ele nem vai pagar você, tá, bobo? É, né? Ele não vai pagar. Tá com ele a piscina. Então vai lá. É isso, rapaziada. Você faz o pix pra mim? Jogar? Eu fiz o pix pra mim. Aí, Renato. Tá vendo como o seu time é corrompível? Tá vendo, né? Você tem que fazer o pix pro ele. Fazer o pix pro ele? Vou dar uns milhão pra ele. Vou dar uns milhão pra ele. Rapaziada, então tá aí o pix do Márcio. Milão na conta dele. É isso, valeu, falou aí. Fui. 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 Fui.